Então, estamos aí, terminou de carregar aqui, né? Na Biosolo, ali os meninos ali. E aqui, fim do dia, nessa cidade aqui, maravilhosa, chamada Cruz das Almas. Tá aqui, um lugarzinho bem bacana, né? Tá aí o tempo. O tempo deu uma limpada, hoje tinha amanhecido chovendo. Mas é isso aí. Então, vamos levar essa carga aí pra petrolina aí no Pernambuco.